Uma boa tarde, pessoal. Mais novidades aqui do Shopping Postos de Caldas pra vocês, num lugar que eu amo. Eu adoro onde tem livros. E o melhor é que tudo isso aqui tá cheio de desconto pra você. Seguinte, eu tô na Nobel, né, que faz parte das astras aqui no Shopping Postos de Caldas. Pois é, e a partir agora do dia 5, 6, 7, 8, acontece uma super liquidação. São mais de mil itens em liquidação. Toda loja entrou no clima de diversão. Todas as meninas vão vir fantasiadas. E se você que vier trazer a sua criança, acompanhar, também entrar no clima e se fantasiar, você vai ganhar 30% de desconto em qualquer livro. A sua escolha, a escolher. Legal demais, não é? Então aproveita, traz a criança, apresenta ela com aquele brinquedo que ela tava querendo há muito tempo, agora com super desconto, desconto de verdade, tá? Aproveita e vem adquirir aquele livro com 30% de desconto. Não tem mais desculpa, hein, gente? Agora, ler e brincar ficou muito fácil. Aqui nas astras, no Shopping Postos de Caldas. As astras está uma loucura, gente. É o Liquidas Astras. Vocês não vão acreditar no que eu vou contar. A partir dos dias 5, 6, 7 e 8 de março, as astras, que fica aqui no Shopping Postos de Caldas, vai fazer uma promoção impedível. Mas é promoção de verdade, viu? Daquelas que você vê o desconto na hora. E não é descontinho, não. É descontasso. São mil itens em promoção. Vocês entenderam o que eu falei? Mil itens, gente. É brinquedo, é presente, é muita coisa boa aqui nas astras. E a gente quer que você venha conferir. E olha só que bacana. Pra entrar nesse clima de brinquedos, de criança, de promoção, todos os atendentes da Lojas Astras vão estar fantasiados. E a promoção não vai deixar os adultos de fora também, não. A diversão vai ser um barato, porque se o adulto, o que estiver acompanhando a criança, vier fantasiado também, ele ainda ganha 30% de desconto na Nobel pra adquirir aquele livro que ele tava morrendo de vontade. Calma, eu vou repetir tudo pra não deixar dúvida pra ninguém. São mil itens em promoção na Zastras. É uma liquidação loucura, loucura total aqui no Shopping Postos de Caldas. Nos dias 5, 6, 7 e 8 de março, mais de mil itens pra você presentear. Criançada Frozen. Qual a criança que não ama, gente? Tem muita, muita diversidade de brinquedos do Frozen, né? Da Ana e da Elsa, do Olaf, que a gente adora. Cada coisa mais linda. Pessoal também que é fã dos Legos, Star Wars, que tá super em alta, né? O último filme acabou de sair. Muitas opções também pra você presentear. Os Minions, quem não gosta? Gente, eu tenho que segurar o Ed, que ele tá doido aqui nos brinquedos. Ed tá louco aqui nos Minions. E a garotada que adora os super-heróis também. A Marvel também, muitos super-heróis da Marvel. Tem muitas e muitas opções pra vocês. É só chegar nas Zastras aqui no Shopping Postos de Caldas. Ah, e tem uma dica também, tá? A gente também tem presentinho pros adultos. Além dos 30% de desconto nos livros, se o adulto vier fantasiado, tem uns presentinhos ótimos pra casa. Tem almofada, portas, retratos, muita coisa boa. Vem conferir aqui no Shopping Postos de Caldas. Música Tchau, tchau